Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo, com vários testes de câmera, de câmeras novas, como do P30, do Motorola One Vision, eu resolvi, e também do S10, eu resolvi fazer um teste de câmera com um aparelho que completou nove meses de uso e está valente ainda, segurando numa boa. E claro, um aparelho com um super hardware, que é o Zenfone 5Z. Então vamos dar uma olhada como anda o teste de câmera depois desse tempo todo. Estou começando aqui com a câmera frontal, como sempre, contra a luz, então às vezes eu vou tirar os olhos de vocês, que é para ter uma ideia de como está. Agora vamos fazer aqui uma volta, para ter condições de luz diferentes. Aqui eu vou ter um pouquinho contra a luz do lado, mas estou iluminado, olha, o rosto pela luz de fora. Agora vamos ficar com a luz natural, do lado de fora, uma luz mais favorável. Aparentemente a imagem está legal, está com um bom nível de detalhes, está bem rápida a câmera, está bem estabilizada. Então agora vamos terminar essa voltinha e vamos para a câmera traseira para ver como é que esse aparelho se sai. Lembrando que esse teste está sendo feito com a nova versão, a última versão do Android. Então eu estava com a versão anterior, agora eu estou com o Android Pie aqui. Então vamos ver como é que sai a câmera traseira. Bom pessoal, câmera traseira, essa não vai dar para ver como é que está, depois na edição só eu vou dar uma olhada como é que está. Então começando aqui com contra a luz, né? Lembrando que esse vídeo não tem nenhum áudio diferente, o áudio é do próprio aparelho. Então se tiver baixo, se tiver qualquer característica diferente do que vocês estão habituados a ouvir por aí, é o áudio do aparelho. Claro que qualquer aparelho sem um fone de ouvido fica diferente o som, né? Não vai ficar sem fone de ouvido, sem microfone de lapela e tal, vai ficar diferente. Mas a ideia é essa, justamente mostrar para vocês como fica a qualidade do áudio e do vídeo, tá? Então agora eu estou fazendo aquela volta toda, mesma que eu fiz no começo do vídeo. Agora eu estou com a luz favorável e agora eu vou terminar de fazer essa volta, né? Vou ficar com a luz deste lado e depois contra a luz novamente, tá? Então aqui finalizando, só vou ver se focou direito, se ficou bom depois, mas vamos torcer, né? Vamos lá. Então agora eu vou mostrar lá fora para ver como é que sai a qualidade. Bom, realmente tem uma qualidade bem interessante, vamos ver se peca no zoom ou não, né? Então vamos tentar dar um zoom aqui no relógio, vamos lá. 2.4, tá boa a imagem ainda. 3.8, ainda aceitável, tranquilo. Vamos ver aqui um pouquinho mais. Opa. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho, agora vamos lá. 4 vezes é o máximo que ele vai, tá? Assim, tá bem razoável, considerando que eu estou com o vidro bem sujo aqui, ó. Só para mostrar para vocês, o vidro está um pouco sujo. Mas gostei da qualidade, é melhor entregar, a minha opinião, muitas vezes um zoom menor, mas entregar uma qualidade mais legal de imagem, né? E eu vejo uma boa qualidade aqui, ó. Vamos voltar tudo. Então, é isso, eu gostei, gostei da qualidade, ó. Dá para tirar foto também, durante a filmagem, que é bem interessante. E estou filmando em Full HD com 30 fps. Então essa aqui é a qualidade de vídeo desse aparelho. Agora vamos seguir aqui para o finalzinho, né? Que eu sempre faço isso, né? Para o finalzinho do vídeo, né? Vamos pegar, simular aqui um review para mostrar para vocês como é que fica, né? A gravação de objetos mais próximos, né? Aqui. Eu estou com agora a imagem um pouco mais ampliada. Então, mesmo com o Note, que é um aparelho grandão, até que dá para mostrar ele bem. Vamos ver aqui a macro, bem de pertinho, para ver como é que sai. Vamos dar uma força aqui para o foco. Ah, está legal, está bem aceitável, está bem interessante. Então, é isso. Eu acho que é um aparelho bem interessante ainda. As câmeras continuam muito boas. E eu acho que para quem, inclusive, galera que quer usar para canal, quer usar para fazer review ou gravar os próprios vídeos aí pela internet, afora, eu acho que pode ser uma bela opção, tá? Aqui, vamos ver como é que fica o desfoque, ó. Tem um desfoque legal, está vendo? E o foco... O foco eu achei um pouco lento, está um pouquinho cansadinho, mas... Ele está dependendo, eu acho que, do toque na tela. Vamos ver aqui, ó. Ele está precisando do foco, deve estar no foco manual, tá? Vamos ver aqui, ó. Com certeza, ó. Eu toquei na tela, ele entrou. Mas, é isso. Pelo menos, deu para ter uma ideia, né, de como esse aparelho está se comportando, como a câmera está se comportando com a última versão do sistema operacional aí do Android, né? E é isso. Eu acho que, ainda, esse aparelho já, na minha opinião, tinha excelentes câmeras e continua entregando aí uma boa experiência com as câmeras. Ainda vale muito a pena colocar aí na lista de compras, né, como um aparelho, aproveitando, né, como um aparelho interessante para comprar, aproveitando que o preço dele está caindo, né? O preço dele vai ficar mais baixo agora por conta do lançamento do Zenfone 6. Então, existe uma tendência, não estou falando que vai cair, tá? Mas, existe uma tendência aí de queda. Então, vamos torcer aí para, realmente, o preço reduzir um pouquinho para dar aí para muita gente comprar um belo top de linha com nove meses aí de seu lançamento, mas com uma excelente câmera dupla, com uma câmera frontal bem legal, com um desfoque bem interessante e também com 845 com álcool de processador, 8 de RAM e 256 de memória interna para armazenamento. Então, é um porrete, realmente, é um belíssimo aparelho e vale a pena aí colocar na lista. Falou? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!